Música Palavras de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 17 a 28 Naquele tempo enquanto Jesus subia para Jerusalém Ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes Eis que estamos subindo para Jerusalém E o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos Para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo Mas no terceiro dia ressuscitará A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos E ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino Um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus então respondeu-lhes Não sabeis o que estáis pedindo Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos Então Jesus lhes disse, de fato Vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim Conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda Meu pai é quem dará esses lugares àqueles Para os quais ele os preparou Quando os outros dez discípulos ouviram isso Ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus porém chamou-os e disse Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas E os grandes as oprimem Entre vós não deverá ser assim Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo Pois o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida Como resgate em favor de muitos Querido irmão, querida irmã O nosso caminho quaresmal Pede uma revisão de vida E uma transformação das nossas atitudes Em várias áreas Uma delas é o nosso relacionamento na sociedade E aqui nós encontramos no evangelho Uma mãe que se sentia até muito justificada De pedir uma posição, pedir um emprego, um cargo Para os seus filhos E que pai ou mãe não desejam uma boa colocação para os filhos No entanto, Jesus quer mostrar-lhe E aos dois filhos, Tiago e João Que no reino de Deus Não se segue a mesma perspectiva O mesmo ritmo de contato Que existe no meio do mundo Digamos hoje, nas empresas do mundo Ou nos cargos da política Do governo, do Estado E daí por diante A perspectiva é outra Escolher uma vida de serviço De disponibilidade Não de competição Não de destruição mútua Sabemos o quanto isso tem que gritar dentro de nós Inclusive para ir ao encontro Das nossas tendências de competição De agressividade De maldade De um trato inadequado uns com os outros Deus nos purifique com a força da sua graça É palavra de vida eterna Fim card açuta Não, 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 mas Nós precisamos vamos nós Nós Então,